Oi, torcida coxa branca hoje ó, todo mundo sorrindo à toa, pois é, o Curitiba desencantou no campeonato brasileiro, enfim ganhou a primeira e foi fora de casa, contra o RB Bragantino. Vamos ver como é que foi a rodada, põe no ar. Vamos começar pela Série B, certo? Paraná e Operário na Vila Capanema, 11 da manhã, jogo de meio de campo, poucas chances. Os gols perdidos mais incríveis foram do Operário, no final 0x0, menos pior para o Tricolor, que está isolado na liderança da Segundona. Agora, a primeira divisão. E uma sequência terrível para o Atlético, terceira derrota consecutiva. O Fluminense fez três gols, mas valeu apenas um, melhor de três. O VAR mandou no jogo. Olha o primeiro lance aí. O gol foi legal, professor, mas anulado. Depois de novo, esse sim tinha que parar, o movimento. Mas, já diria minha avó, castigo vem a cavalo. Bola na área, cruzamento. E Aguilar fez contra. Que infelicidade, gente. Se tem coisa que deixa um jogador para baixo, é um negócio desse. Depois, Muriel, do Flu, fechou a meta e não passava nem vento. Olha isso, meu povo. É o Muroel. Final, o Huracão perdeu em casa, por 1x0. Já o Curitiba conseguiu desencantar no Brasileirão. Aleluia. E começou perdendo. Lambança total do time Alviverde, goleiro virou meia, zagueiro correu para o gol. E o Claudinho fez um adera. Na saída de bola, o coxa não ficou abatido. Se acessa, sofreu pênalti. Sabino, na categoria típica de zagueirão. Atenção, alerta de ironia aqui. Marcou. Com um a mais, o Verdão já voltou em cima do RB Bragantino. Sete minutos, jogadaça da esquerda. Robson, da entrada da área, num sem pulo. Fez um golaço. Esse aí merece placa, hein? Só dava a Curitiba. Revivaram anulando gol. De tudo, mais um pouco. Acabou 2x1. Alviverde marcou os três primeiros pontos. Depois de cinco rodadas. Já não era sem tempo. Hoje, o técnico Jorginho chega para a sequência da temporada. No dia mundial da dieta. Segunda-feira leve, no Alto da Glória. Segunda-feira leve. Lembrando que o operário Paraná empatar em 0x0 na Vila Capanema. Bom para o tricolor, que segue líder da Série B. Já na Série C, o Londrina empatou com o Ituano. Fora de casa, o Tubarão está mal na tabela. E soma apenas dois pontos. Na oitava colocação do grupo é realmente muito ruim. Look.